Hello, minha gente linda! Acá estou, direto de Juquei, onde eu costumo passar as minhas férias, os meus feriados, os finais de semana que eu passo com a família e vim aqui passar o Natal e o Ano Novo e resolvi gravar um vídeo muito pedido por vocês. De vez em quando eu faço vídeos sobre leituras, sugestões de livros e eu trouxe muita coisa legal. Então vamos fazer um vídeo hoje sobre leitura de férias com várias diquinhas de livros e de revistas. Então, bora começar! Deve ter gente imaginando por aí, poxa, Juquei, praia, litoral norte de São Paulo, ela tá lá lendo a Vogue dela, que é nada. Gente, eu tenho um gene nerd em mim. Então geralmente as revistas que eu leio, elas não têm nada a ver com moda, não tenho nada contra também, mas eu gosto mesmo, sabe do quê? Vou mostrar. Super interessante, adoro. É uma das minhas revistas preferidas desde adolescente e essa daqui foi uma edição especial sobre o cérebro. Cérebro, o manual do proprietário. E vocês sabem, muitas sabem que eu estudo a programação neurolinguística, eu sou formada em programação neurolinguística, que fala muito sobre a neurociência linguística e muito sobre como usar melhor o nosso cérebro, como reprogramá-lo. Então aqui tem muitas matérias bacanas, eu acabei trazendo porque eu acho que, por mais que eu seja formada, nunca é demais me aprofundar e é uma área que eu quero cada vez mais absorver conteúdo. Então cá estamos com a minha primeira leitura de férias. Segunda leitura de férias de revistas, categoria revistas bons fluidos. Adoro. É uma leitura que fala sobre bem-estar, sobre autoconhecimento. Então essa daqui eu achei legal. Ela é do mês passado, é de novembro, sei lá, quando? Ah, é setembro. É que eu sou meio lerpa. Eu compro a revista, ela fica ali, mas uma hora eu leio. Acho que o conteúdo bom, ele nunca sai, ele não perde a validade. Ainda mais quando é alguma coisa assim que não é notícia, nem nada do tipo. Então tem uma série de matérias dessas áreas que eu também adoro, gente. Autoconhecimento é tudo. Eu acho que é uma área da vida que quanto mais você tem autoconhecimento, mais você tem segurança, mais você tem autoestima, entre outras coisas que eu vim falando pra vocês nas reflexões de dezembro e que eu julgo serem muito importantes pra ter realmente uma vida mais plena, mais equilibrada e muito mais leve, mais feliz. Mas continuando agora, a gente vai pros livros. Tem uns livros bem legais aqui, que são desses livros que você não precisa assim, tipo, ler tudo de uma vez. Eu gosto muito, eu tenho feito cada vez mais esse tipo de leitura. Vou deixar aqui no box de descrição e aqui na tela o link pra uma reflexão que eu fiz sobre a leitura, que vai te ajudar muito também. Pra você que tem dificuldade de terminar os livros que você começa a ler, essa reflexão é muito bacana. Então quando acabar aqui as minhas dicas de leitura, você vai lá e assiste ela, tá? Mas bora continuar. Por recomendação da Kalina e do Kito, que são dois grandes amigos meus, eu comprei esse livro, Alimentação Desintoxicante Pro Sistema Imunológico, porque eles postam, eles têm um Instagram super badalado, que eles postam muitas dicas de sustentabilidade, de alimentação saudável. Aqui tem muitas receitas, gente, de sucos, de sopas, pro sistema imunológico. E eu achei bacana que, pelo menos assim, essa autora, ela fala também de alguns métodos pra você reenergizar, se equilibrar, melhorar as suas energias. Então eu achei um livro riquíssimo. E por ele, gente, eu pretendo ainda fazer muitos vídeos pra vocês com esse tipo de conteúdo. Então tá aí uma dica pra quem quer uma alimentação mais saudável. Esse livro é riquíssimo em informação e você pode ver pelos capítulos que bem te interessam. Não precisa ler ele desde o começo. É claro que é melhor, mas você pode ler ele como você bem entender. Já mostrei pra vocês, nos livros, eu fiz um vídeo sobre livros pra evolução, né? Livros que vão te dar várias ferramentas e conhecimentos pra você ter uma vida muito mais evoluída, muito mais feliz. Que eu sempre falo sobre isso, gente, porque esse é o caminho que eu busco pra mim e eu acho justo e acho muito digno eu dividir essa caminhada com vocês. Então, Deepak Chopra é um professor que eu admiro demais. Ele tem muitos livros e O Poder da Consciência é um livro que eu comecei a ler há um bom tempo e de vez em quando eu leio. Eu não tenho, assim, essa coisa de ficar ah, eu vou ler ele todo. Então, é uma ótima leitura que me acompanha e, assim, impressionante. Eu leio um capítulo dele. Sabe quando você fala meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes? É aquele livro que faz mudar a vida mesmo. Então, aqui, ele fala que são respostas pros maiores desafios da vida. Eu já tô quase no final. Então, eu tô chegando lá. De repente, quando eu terminar, posso fazer uma resenha pra vocês. Se vocês gostarem da ideia, deixa nos comentários. No vídeo de recebidos de novembro, eu recebi de uma leitora lindez esse livro da Louise L. Hau... Hau? Hey. Hey! É o Você Pode Curar Sua Vida. Gente, que livro fantástico! Eu comecei a ler ele hoje. Eu abri hoje direto no capítulo da prosperidade. E o pouco que eu li, eu fiquei apaixonada porque ela fala muito sobre questões da programação neurolinguística que eu estudei. Ela fala sobre novos padrões de pensamento, fala também sobre cura de determinados quadros, de doenças que você tem e possíveis causas emocionais. Então, eu achei um livro fantástico. E o pouco que eu li, eu já me apaixonei. Eu também fui lá e abri direto no capítulo que eu queria. Então, eu acredito que seja um livro também possibilitador nesse sentido. Pra quem quer abrir assim, ah, não, hoje eu deu na telha, eu quero ler isso. Então, vai lá e lê. E você, com certeza, vai se enriquecer. E essa leitora lindeza maravilhosa me deu também o Conversando com as Fadas que eu mostrei nesse vídeo de recebidos pra vocês. E esse eu ainda não comecei a ler. Mas eu achei um livrinho fantástico pra eu ler antes do ano novo, assim, sabe? Pra reenergizar, me conectar com a natureza. Eu achei muito curioso o título. E pelo pouco que eu folhei, assim, eles falam aqui sobre a característica de cada fada. A fada da criatividade, a fada da energia, a fada da expressão. Então, eu achei muito interessante. É bem dessas coisas, assim, que vocês sabem que eu adoro. Esse mundo holístico, da natureza, que eu gosto pra caramba. E foi muito legal ver como, assim, tipo, eu recebo muitos livros de leitura. E os livros são sempre certeiros. Vocês me conhecem tão bem que eu fico admirada. E eu quis dividir com vocês esse conteúdo porque eu acho que a leitura nunca é demais. É uma informação que te enriquece, que vai te dar muito conhecimento. E mesmo que você leia apenas um capítulo, eu acho que tudo é válido. Toda leitura é válida. Não importa se você lê o livro todo ou se você lê uma página. Mas leia. Não deixe de fazer isso, que é um excelente hábito. E eu quero que vocês me contem qual leitura vocês estão fazendo e qual revista que vocês gostam de ler. Deixe aqui nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo cheio de carinho no seu coração. E até mais.